O seu beijo tem veneno, veneno E eu já me entreguei, vai vendo O seu beijo é precipício E eu já me entreguei ao vício, vício, vício Tenho fome de te ver de novo Eu quero, te como Tenho prisa pra botar no fogo Fogo Eu falo a sua linda, picada e ferida Sou mulher na vida, pele e coração Meu corpo é sua casa Meu gosto é pra quem matar Ilumina a carcaça A onça e o escorpião O seu beijo O seu beijo tem veneno E eu já me entreguei Faz tempo, vai vendo O seu beijo é precipício E eu já me entreguei ao vício, 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 vício Tenho fome de te ver de novo Eu quero, te como Tenho prisa pra botar no fogo Fogo Eu falo a sua língua, picada e ferida Sou mulher na vida, pele e coração Meu coração, pele e coração Meu corpo é sua casa Meu gozo é pra quem matar Ilumina a carcaça A onça e o escorpião Uh, 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 uh É, 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 é É, é, é